Noite de conferir a seleção brasileira pela Copa América. O time enfrenta a Colômbia às partidas 21h, lá em Santiago do Chile, pela segunda rodada da Copa América. Falando em Chile, o Grêmio confirmou hoje com o atacante chileno Carlos Munoz. Chega para sempre com mais uma opção aí para o técnico Roger. E no Inter, Juan Edsfalque por 30 dias. É agora, no Papo de Boleno. E a seleção brasileira faz nesta noite a segunda partida pela Copa América, ainda a fase de grupos. Enfrenta a Colômbia a partir das 21h, daqui a pouquinho, lá em Santiago do Chile, no estádio monumental. Jogo que pode trazer a classificação, Helena, e pode até eliminar o fortíssimo adversário candidato ao título, até os colombianos, né? É, a Copa América continua apresentando alguma surpresa. A Argentina passando um perrengue enorme para conseguir ganhar. Acho que se tivesse o Suárez em campo teria sido diferente o jogo ontem, porque faltou o cara de finalização. Mas é bom, é bom. Vamos ver hoje. Vamos ver qual é o Brasil que joga hoje. Vamos ver se joga a seleção, se joga só o Neymar de novo. Vamos ver. Tem que ir ajeitando a casa, né? O Brasil ainda é um pouco uma incógnita, né? É verdade, é verdade. O Brasil ainda não mostrou o futebol, lembrando que na primeira rodada venceu com gol nos acréscimos o Peru, né? Que era uma seleção de menos expressão e a Colômbia é melhor, né? Exatamente. Mas tropeçou na estreia contra a Venezuela também, um outro resultado surpreendente, né? Então fica aí a dica. A partir das 21 horas, que Brasil é esse que vai estar em campo? O Brasil enfrenta a Colômbia pela segunda rodada da Copa América, podendo confirmar sua vaga com antecipação de uma rodada ainda, lembrando que o Brasil fecha essa primeira fase contra os próprios venezuelanos, que hoje também, que amanhã enfrentam seu jogo contra o Peru e podendo também ser classificados. Então, para essa rodada de hoje e amanhã, fechando quinta-feira, pode definir já os dois classificados do Grupo C. Os outros grupos continuam em rosco ali, Argentina, Uruguai. A Argentina também confirmou ontem sua vaga, bateu o Uruguai por 1x0, gol do Cun Agüero. Mesmo resultado de Paraguai e Jamaica, com gol bizonho, ajuda do goleiro lá. Pera que ele tinha ido bem no restante do jogo. Tadinho, foi uma infelicidade. Existir assim, sem... é brincadeira. Sem tradição, às vezes, eles fazem. Ah, abençoou no joelho do jogador Paraguai. Até os bons, os que são tradicionalíssimos, fazem, né, assim, atrasam errado. Então, dá para perdoar o jamaicano, né? Lembrando só para a partida, o técnico Dung até apenas uma dúvida, ainda não confirmou, se vai de Diego Tardelli ao lado do Neymar ou se Roberto Firmino inicia a partida. Se a gente vai conhecer momentos antes da partida, quem será o companheiro de ataque aí, para, quem sabe, buscar mais gols de Neymar, de não jogar sozinho, né? Pelo jeito, vamos ver se realmente, como tu fala, se ele sabe brincar ou se vai ser só o camisa 10 mesmo, né? Ainda de campo, falando de contratações, o Grêmio acertou hoje, deve confirmar até o final da semana, o chileno Carlos Munhoz. O Grêmio que teve uma sondagem forte no mercado sul-americano, buscou um jogador que estava no Al-Ali, dos Emirados Árabes, mas que ganhou destaque atuando aqui pelo Colo-Colo, nos anos de 2011 a 2013. Um jogador de 26 anos, 1,73m de altura, vem para somar no grupo gremista aí. É um jogador interessante, né, Helena? É, e a gente espera... Pelo que a mostra aqui, principalmente no futebol chileno aqui, é um jogador que pode convidar. E a gente espera que depois de tantas tentativas, o Grêmio acerte, né? Pelo menos é uma coisa boa, né? Não é Rodrigues. É Munhoz, tem razão. É Munhoz, é diferente, né? Boa, boa, bem captada. O Grêmio tinha concorrência do Corinthians e do Atlas do México, para contar com esse jogador aí. O jogador chega praticamente sem custos, o Grêmio deve bancar apenas 40% do salário do atleta, o resto deve ser mantido aí pelo time dos Emirados Árabes. Se quer botar o jogador no mercado, que em momentos de inscrições e tal, de estrangeiros lá, acabou inscrevendo outro atleta no lugar dele, o jogador acabou sobrando aí. Para quem está sem dinheiro, é um negócio perfeito, o que vier acrescentar está no lucro. É verdade. E o Grêmio faz bem aproveitar esse tipo de negócio, porque o que está, de repente, o grupo do Grêmio hoje é um grupo bastante enxuto, né? O jogador de conhecimento lá até pode passar um pouco de experiência e tal, e pode abrir a porta aí para o Grêmio liberar alguns atletas, até fazer caixa, né? Em questão de venda de jogadores, já que o jogador no começo chega para somar. O jogador, lembrando, chega por empréstimo até o final da temporada. Acho que o jogador ali é bom, acho que pode fazer diferença aí no time do Grêmio. Ah, sim. Falando do Inter um pouquinho, o Inter tem um problema aí, o Tec Diogui, já ontem já era diagnosticado, aí o Juan e o Nimar acabaram não treinando, e hoje foi diagnosticada a lesão do zagueiro. O jogador para por 30 dias, tem uma lesão de diagnosticado na panturrilha, e não deve enfrentar aí até dúvida já, até para o jogo já pensando em Libertadores, que agora o negócio já começou a apertar, né? Já está aí a data chegando. É, não, preocupante, começaram a surgir lesões, uns imprevistos aí que o Inter não contava, e realmente preocupa. E o Juan realmente, foi uma grande fase, né? Dono da defesa colorada ali, né? Eu acho que pelo que atua principalmente... Vai achar um substituto à altura dentro do grupo, né? Verdade, verdade. Então, lembrando o jogador experiente, fica de fora, provavelmente o Fedef fica de fora também na partida, a inicial, a primeira partida de ida, que é no Beira Rio, contra o Tigros do México, já no dia 15 de julho, partida marcada. Vamos ver, chegou, né? O tempo está voando. Verdade, verdade. Tempo de recuperação aí, o Inter vai ter que trabalhar. É. Falando um pouquinho das quadras, a gente vai para o Lajadense, que é o nosso assunto forte hoje. Hoje a Laf teve o jogo transferido, que seria amanhã de noite, contra a Sueva, pela Série de Ouro de Futsal, em virtude de legalização de ginásio, Helena? A Laf tem... A Univates tem um evento, então o jogo foi marcado para o Claudião, o ginásio professor Nelson Francisco Branquer, mas como tem alguns reparos lá, o Corpo de Bombeiros não liberou o ginásio para um jogo tão importante, que reúne torcidas, vem gente de Venâncio, eles não sentiram segurança para liberar, então foi passado esse jogo, provavelmente dia 6 de julho, né, Diogo? Dia 6 de julho, isso aí. A primeira data para esse jogo é 6 de julho, só faltaria a Federação confirmar. Então amanhã de noite não tem clássico a Laf e a Sueva, que seria pelo gauchão, né? Isso aí, sério. A gente conversou com o presidente Alexandre Reis, ele mandou uma mensagem até para nós aí, dizendo que realmente em comum acordo com a Sueva eles propor essa nova data, mas falta ser homologado pela Federação Gaúcha de Futsal. Lembrando que o Claudião passou por uma série de reformas ultimamente, o ginásio que era para ser o da Laf oficial da Liga Nacional, inclusive toda a regularização de quadra, de espaço entre torcida, arquibancada e quadra, isso aí foi tudo regularizado, a questão de luz, de iluminação, a questão das goteiras que tinha o ginásio, foi tudo reformado para que passasse por uma vistoria da Confederação Brasileira de Futsal e pelo pessoal da Liga para ser a casa da Laf nessa Liga Nacional aí, em virtude da Univates algum dia não poder ter o ginásio como acabou acontecendo agora no jogo de série 1. Exatamente, lembrando que a Laf joga, é uma parceria que a Univates tem, não cobra aluguel, não cobra nada, mas cede o ginásio, mas quando tem eventos daí prioriza o seu lógico, né? Exatamente. Helena teve lá na segunda-feira de noite, lançamento do plano de sócio do Lajadense, preços de R$19,90 a R$49,90, isso aqui é barato que sapato, né? É mais barato que sapato e assim, é um diferencial, é um lançamento diferente, geralmente sempre os planos de associados eram lançados do mesmo jeito, agora o Lajadense conta com a assessoria dessa empresa DataClick e que informatiza tudo, informatiza tudo, o torcedor vai poder acompanhar o desenrolar da vida do clube, de como está a sua situação, pode comprar produtos que vai ter na venda na internet ou em estabelecimentos conveniados com desconto, de R$19,90 a R$49,90 muda só o local que as pessoas vão assistir o jogo no estádio, esse R$19,90 é do outro lado lá e essa aqui seria a parte coberta, então tem esses diversos planos, o Lajadense está apostando muito, muito, muito nisso, tem uma equipe que está trabalhando e é diferenciada, essa DataClick tem cinco anos e já atende 45 clubes de todo o Brasil, uma experiência que segundo o Mauro que esteve apresentando é bem vitoriosa, já está dando belos resultados assim, é um diferencial, além de que ela aproxima o clube com o torcedor, porque o torcedor vai estar a um clique e assim eles estavam até dizendo que as pessoas mais antigas sempre tem um neto, um filho, uma nora que vai lhe ajudar a fazer esse contato, mas é um lançamento bem, uma coisa bem diferenciada, é uma novidade aqui, o Caxias parece que aqui no sul já tem e o Lajadense está apostando muito nisso, a meta inicial são 3 mil associados, se conseguir é o up que o Lajadense estava precisando para manter, para os próximos passos que eles querem dar, de se tornar ainda maior do que já conseguiu nos últimos anos. É, lembrando ao torcedor que sempre ser sócio, você tem a regularidade de ir ao estádio, sempre vale muito a pena você ser sócio do que você comprar o ingresso praticamente. Nossa! A gente está falando aqui de R$50, R$49, R$90. R$19? R$19, R$90, que é o mais barato. Tem ingresso, não precisa mais comprar ingresso, vai ter um cartão individual, chega lá ou numa catraca ou vai estar num note, o controle, só vai dar oi, mostrar o seu cartão e entrar. Tem a possibilidade de escrever dependentes, tudo conversado, tudo dentro do plano, que é bem amplo, sabe? Aí seria mais do torcedor procurar e ver. Pode fazer um cadastro, tem o site socialviazul.com.br, também pode entrar lá, procurar as informações, fazer o seu cadastro. Então é muito amplo e assim, eu acho que assim, nessa aproximação da comunidade, comunidade regional, eles não estão pensando só em Lajado, né? Está se vendo aqui um mercado fabuloso. É o clube da região, né? É, ele é. Até porque a gente vai no estádio, Diogo, em cinco passos, tu vê gente de dez cidades diferentes no estádio, então não é mais só o clube de Lajado. E apostando nisso, o Lajadense visa. Ter uma autossustentabilidade, né? Que é isso que eles estão procurando, que pudesse, as outras rendas serem aplicadas para o clube crescer. É chegar a Série C e aí não parar mais, né? Lembrando que eu estava falando aqui, questão do valor, se tu vai no ingresso, lembrando que o torcedor começa a Série D daqui a pouco, mês que vem, com certeza os ingressos da Série D vão beirar os 25, 30 reais. Então, com esse o mais simples, você já ganhou. O mais simples, tu consegue jogar o jogo já desconto, exatamente. Um jogo já ganhou. Um jogo só em casa, tu já está pagando, já está pago a tua mensalidade já, em questão de assistir os jogos do Lajadense. Então, R$19,90 o mais barato, R$49,90 o mais caro, vale a pena se juntar aí o Sócio Alveazul, a campanha iniciada na segunda-feira, mas já que já corre rua aí no pessoal, entre os boleiros aí, para juntar a família Alveazul, para que o estádio realmente, o Lajadense, possa ter um volume de negócio mesmo, a gente está falando, até de renda e tudo mais, para que possa se manter e ser um dos grandes do estado aí, não só dentro de campo, mas também fora dele. Ah, é. Aliás, o Lajadense está sendo visto de fora como o clube que tem o maior potencial para crescer. Consultores, a gente já recebe informações, esta empresa já viu aqui o seu, e assim, já viu aqui um nicho de mercado prontinho para ser explorado, então, o que o Lajadense nos últimos anos está chamando as pessoas até nós, o clube não tem ido mais à procura, são as empresas, são as pessoas que procuram, então, isso eu acho que é o primeiro passo já para mostrar a credibilidade que o clube está no estado e no Brasil, né? Com certeza. Continuando as boas notícias, Helena, Copa Luiz Fernando Costa, ele foi do Maral, 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 primeira fase, Maralzinho lá, clube de dois, três aninhos, que está surgindo aí, é, lembrando que a Copa Luiz Fernando Costa é aquela do mata-mata, né? É do mata-mata, passou, vai passando, vai matando, termina uma fase, ocorre outro sorteio para indicar os adversários, é sorteio até o fim, só afinal que não, né? Porque aí não tem. Essa aí começa dia 5 de agosto, o torcedor fica ligado aí, agora já começa a pensar no segundo semestre do Lajadense. Nosso tempo está esgotado, a gente fica por aqui, voltamos amanhã com mais cobertura aí, de repente falando mais uma vitória da sessão brasileira e projetando o Inter contra o Figueirense. Um abraço, até amanhã. Até amanhã.